Rodrigo Paiva deixa a CBF depois de 12 anos. Ele havia sido indicado ao cargo por Ronaldo, de quem foi assessor de imprensa. A imagem do diretor de comunicação ficou arranhada durante a Copa. No intervalo do jogo entre Brasil e Chile, Rodrigo Paiva deu um soco no atacante Pinilha e foi suspenso pela FIFA por quatro jogos. O médico José Luiz Junco também foi dispensado. Amanhã, o presidente da CBF, José Maria Marim, dará uma entrevista coletiva. A expectativa é de que o dirigente anuncie os nomes da nova comissão técnica da seleção. Como eu falei aqui ontem, o médico José Luiz Junco é um grande profissional. Rodrigo Lasmar é um grande profissional. Agora, o Paiva, o Rodrigo Paiva é gente boa, fala um monte de língua, um cara competente e tal, mas não foi legal nessa Copa. Não foi legal. Aquele episódio depois do Chile, sair na briga, sair na porrada com o jogador do Chile, lamentável e caiu. Mas ele pode receber o convite, se ele receber o convite do novo técnico, ele pode retornar. É.